Ah, sequestraram a menina, meu Deus, sequestraram! Ai, ai, eu tava com tanta vontade de sair hoje, mas eu não quero ir sozinha, né? Eu acho que eu vou chamar a minha amiga Bianca. Eu acho que eu vou lá, né, na casa dela. Bianca! Eita, quem tá me chamando essa hora? Será que é a Yasmin? Bianca! Oi, amiga! Oi, amiga! Tudo bem? Sim! E aí, amiga, o que você quer fazer hoje? Então, amiga, eu tava com vontade de sair, mas eu não queria ir sozinha, por isso que eu te chamei pra gente poder sair. Ah, o que você acha de tomar um sorvete? Tá calor? Vamos? Vamos! Então bora, vamos ali mesmo aqui. Vamos pegar nosso hoverboard? Vamos, deixa eu só pegar aqui o meu, tá? Tá, vou pegar o meu aqui. Pronto, amiga, coloquei o meu. Vamos lá? Vamos! Ainda bem que é perto, né? É verdade. Olha, essa cidade tá um pouco estranha hoje, tudo parado, né? Meio vazia. Vamos lá, amiga. Olha, eu acho que eu vou pegar esse daqui de pistache, que eu amo esse daqui. Tem umas bolinhas de chocolate, né, amiga? Sim, bom, o meu é aquele de chocolate mesmo, que é o meu preferido. Ai, olha, eu queria tanto ir pro shopping, mas tô com uma preguiça. Eu tenho tanto trabalho da escola pra fazer. Ai, eu também, mas eu acabei de fazer tudo. Bom, gente, bem que podia ir pra sua casa, né? Assistir um filme, uma série, sei lá. Boa. Ai, eu não quero ficar em casa, não. Ai, nem eu. Ai, vamos pra lá, então? Ai, então vamos. Eu não quero ficar parada em casa, não. Ai, eu também não. Tá muito chato ficar em casa sem fazer nada. Pronto, amiga, vamos. Vamos. Olha que dia mais estranho. Eu não tô vendo ninguém nem no parquinho, não tem nem criança. Eu, hein? Não tem nem criança, não tem bebê na creche. Mas eu acho que tem bebê na creche. Mas quase não tem bebê lá, né? É verdade. Criança. Vamos lá pra sua casa, amiga. Vamos, amiga. Ah, vamos lá ver que filme a gente assiste, série, sei lá. Sim, depois a gente faz a pipoca. Eu vou vendo aqui, tá? Tá bom. O que que é isso? Urgente, ao vivo. Meu Deus, o que será que essa mulher vai falar? Vamos ver. Urgente, urgente. Moradora de Brookhaven. Hoje mesmo irá ter a noite do crime. Meu Deus do céu, tomem muito cuidado, pois hoje vai ter assassinato, roubos e tudo que é de ruim. Então todo mundo que for ficar em casa, proteja sua casa o mais rápido possível, pois hoje vai ser muito, mas muito insana. Então tomem muito cuidado, pois essa noite do crime vai ser insana. E eu já vou indo arrumar minha casa. Tchau, meu Deus. Meu Deus, Bianca, você viu? Amiga, eu vi isso, pelo amor de Deus. A gente tem que arrumar toda a casa, a gente tem que fechar tudo, ficamos presas dentro de casa. A gente não pode sair de jeito nenhum pra rua. Bianca, faz tudo sentido. Ninguém tá saindo de casa por isso. Vamos começar a arrumar a casa, vem. Vem, eu tenho muito madeira aqui. Sim, vamos fechar a casa toda. Vamos. Pronto, amiga, vamos fechando tudo. Sim. Meu Deus, que medo. A gente tem que ficar bem protegida aqui pra ninguém entrar. Pronto. Isso, perfeito. Perfeito. A gente já colocou em todas. Ai, deixa eu ver aqui na porta também. Amiga, tranca essa porta, pelo amor de Deus. Pronto, tranquei. Essas janelas aqui não tem como fechar, amiga. Ainda bem. Bom, agora vamos lá na parte de cima. Vamos. Meu Deus, hoje tá muito estranho isso. Como assim? Foi do nada isso daí, né, amiga? Então vai ser a noite do crime. Meu Deus, as pessoas vão poder matar, roubar, fazer um monte de coisa. A gente tem que ficar bem seguras aqui dentro de casa. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar madeira na porta. Em tudo, amiga. Vamos colocando em tudo. Meu Deus. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ai, só vai ter um monte de louco na rua. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. Ai, nem eu. Eu vou querer ficar na minha cama. Isso sim. Ai, a gente vai ter que apagar toda a casa, viu, amiga? Sei lá. Ai, meu Deus, rápido. Já sei. Eu tenho um esconderijo pra gente poder ficar lá. Eu sei, amiga. Então, mas bora lá, então, fechar toda a casa. Sim. Amiga, hoje a gente vai dar no que dá. Hoje é a noite do crime. A gente vai poder roubar e matar todo mundo. Sim. Hoje é a noite do crime. É claro, Barbie. A gente vai pegar todo mundo e a gente vai tacar o terror aqui. A gente já tem o nosso carro preparado. Então, a gente já, ó, tem que se programar. São 24 horas. Se passar de 24 horas, a gente vai ir preso. Então, por favor. Sim. Vamos fazer tudo o que der. Vamos ficar rica hoje. Vamos só roubar a casa milionária. E hoje a gente já tá armada e já tá preparada. Coitada daquelas pessoas que não estão prontas. Sim. Ai, ai. Eu já tenho até uma vítima. Ela é bem riquinha. A gente vai sequestrar ela, Barbie. Sim. Eu acho melhor a gente já indo pegando o carro e já indo embora. Sim. Vai começar agora de madrugada e a gente vai até a madrugada seguinte, né? Então, vamos indo. Vamos indo, Barbie. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Ó, você já tá com as coisas que eu pedi, né? Sim. Ai, que ótimo. Já tá com tudo. Então, vamos. Pega o carro. A van hoje vai dando o que der. Entra aí, Barbie. Vamos. Já tem a primeira casa pra gente ir. É melhor a gente ir do rápido porque tem outra galera. Ó, tá vendo? A outro carro aqui. Esse daqui não vai prestar, não. Melhor a gente ir já indo. Vamos. Yasmin, Yasmin. Pelo amor de Deus. Vamos pro seu esconderijo que eu tô escutando barulhos estranhos na rua. Rápido, vamos. Ai, meu Deus. Vamos. É aqui, hein. É aqui? Sim. Tem que apertar um botão. Amiga. Aqui. Ai, vamos, vamos. Vamos. Que legal. Ainda bem que a gente tem um lugar pra se esconder. E assim ninguém vai achar a gente Amiga, eu esqueci meu celular, você tá com seu celular aí? Eu tô, mas na verdade eu trouxe o seu Ainda bem, porque se alguma coisa acontecer a gente consegue pedir ajuda pra alguém Bem, eu acho que não vai funcionar, porque até 24 horas, né? Mas tudo bem, hein? Vamos ver no que vai dar Bom, verdade, olha, eu tô com muito medo Você tá escutando uns barulhos estranhos lá na rua Eu tô escutando pessoas gritando, meu Deus, eu tô com muito medo Ai, eu também Ai, sério, vamos ficar bem quietinhas aqui, amiga Sim, vamos ficar em um canto Vamos por aqui, Barbie Vamos Olha essa casa aqui, hein? Olha Essa casa rosinha vai ser nessa aqui mesmo que a gente vai ir Sim, já Ah, não acredito, vamos ver se essa casa tá aberta Yasmin, Yasmin, tô escutando a minha casa, tá escutando o alarme da minha casa rápido, vamos lá ver Vamos, vamos, vamos correndo, peraí, deixa eu abrir aqui com a minha chave, pronto Ai, meu Deus do céu, amiga Ai, meu Deus, vamos ver por aqui Peraí Rápido, vamos subir Meu Deus, tá quebrando sua porta Eu tô vendo ali Meu Deus Vamos pegar todo mundo, vamos abrir essa casa, vamos Uhul Cadê a galera dessa casa? Cadê vocês? Vamos pegar todo mundo, vamos pegar esse banco Vamos Achei o banco, galera, vamos abrir, vamos abrir Na verdade, vamos assaltar, né? Vamos Vamos, chegou a galera toda Quem vai assaltar, quem vai assaltar Boa Aê, vamos, vamos embora, vamos embora Aê, pegou meu dinheiro, vamos embora Ai, essa noite do crime vai ser boa Olha só Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, roubaram seu banco Com a minha casa Eu vi, mas eu divido meu dinheiro com vocês Meu dinheiro, eu tô com muito medo deles virem aqui achar a gente Eu não sei o que pode acontecer Essas pessoas são muito más Mas eu tenho tudo pra dar certo Ai, tomara que dê tudo certo a gente ficar bem aqui protegida A gente pegou o dinheiro dela Quem que era essa garota aí? Por que que ela não tava na casa dela? Não sei Estranho isso, né, pessoal? Estranho É verdade, muito estranho isso daí, hein? Bom, eu acho melhor a gente já se apressar Na verdade, vamos esperar ficar de noite Porque quando a gente ficar de noite vai ser melhor E a gente vai fazer a melhor noite do crime de todas Eu acho melhor a gente já, bom, fazer o plano de sequestrar a garota rica Sim, e Catarina E vocês viram, né? Oi, o que foi, Barbie? Então, parece que eles, pareciam que a menina já sabia que a gente ia ir lá Por isso que ela não tava em casa Eu também achei meio estranho Ela nem fez aquilo com a madeira na janela dela Achei meio estranho isso daí Eu acho melhor a gente já ficar esperta Aquela casa amarela me chamou a atenção, viu? É, pra mim também Então melhor a gente já dar o jeito Vamos entrar e vamos fazer esse plano de sequestrar a garota Vamos, gente, vamos, vamos, Barbie, vamos Ai, ai Ai, Bianca, parece que essa menina de cabelo loiro Ela viu a casa e eu acho que ela se ligou E parece que ela vai vir aqui, hein? A gente precisa sair o mais rápido possível daqui Bom, eu também acho, amiga Eu vi ela olhando pra cá Ela sabe que tem gente aqui porque a casa tá toda fechada com madeira Então, antes dela vir aqui, pelo amor de Deus A gente tem que sair daqui antes dela chegar Vamos agora Vamos sair agora Amiga? Oi, oi, oi Você viu alguma coisa? Não, vamos sair agora, vamos Vamos Bem, Bianca, é melhor a gente não ficar tão longe assim Que tal a gente ficar escondida olhando? Bom, boa ideia, assim ninguém vai saber que a gente saiu de lá Então vamos pra lá, então, amiga Melhor a gente ficar na praia, não Na praia é perigoso mesmo Onde você vai, amiga? Que lugar é esse? Que tal aqui, a gente olhando daqui ou dali também? Ai, pode ser, vamos ficar aqui, então Vamos, amiga Amiga, melhor, vamos ficar aqui, ó Como já entraram na minha casa, não vou entrar de novo Vem, vem, vem É verdade, vamos, vamos É melhor a gente ficar assim, ó, um pouquinho aberto A gente só fica só de olho nas coisas Sim, eu vou pegar meu binóculo Tá bom E bom, gente Eu acho melhor a gente pegar aquela garota da casa verde Ela é riquíssima Então a gente vai sequestrar ela E se ela não dar o dinheiro pra gente A gente, ó Canela, tadinha Melhor a gente já indo Vamos, galera, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, meu Deus Hoje vai ser incrível Vai mesmo, prós Vamos, vamos todo mundo, gente Cadê a van? Ufa, tá aqui, né Ainda bem que ninguém roubou Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, vamos Eles tão vindo aí, eles tão vindo Meu Deus Meu Deus Eu tô vendo Tá cheio de gente Meu Deus Meu Deus Vamos, vamos, vamos Ei, garotinha Ai, socorro Quem são vocês? Nós viemos te pegar Ou é seu dinheiro ou é sua vida Do que você prefere? Levo dinheiro, pelo amor de Deus Assim tão fácil, garotinha Eu não quero de seu dinheiro só Eu quero sua vida também Socorro, alguém me ajuda Vem aqui, garota Vamos, vamos, gente Peguei ela Peguei ela Meu Deus Meu Deus Meu Deus Yasmin, você tá vendo isso? Eu tô carregando a menina Sequestraram a menina Meu Deus Sequestraram E você viu? A van tá pegando fogo Gente, eles são muito doidos Meu Deus Bianca A gente precisa dela sair daqui O mais rápido possível Sim, vamos pra algum lugar Porque aqui eu não fico mais, não Nem eu Vamos fugir, amiga Vem Vamos fugir Ai, meu Deus É melhor a gente não ficar mais nesse bairro E nem no outro Sim, vamos ficar aqui pelo centro Arranjar algum lugar Que a gente pode ficar bem escondida Já sei O quê? A gente pode ficar aqui, ó Vigilhando se eles vêm aqui também Ai, amiga Eu não sei Vai, sei lá Acho que eu acho bom A gente ficar aí pra outro lugar Sei lá Será que aqui eles acham a gente? Acho que não, né? Eu acho que não Parece que ninguém conhece aqui Eu nunca vi uma pessoa vindo aqui Então, bom Perfeito Vamos ficar aqui então, amiga Vamos Vamos levar essa garota aqui dentro Alguém vai ter que ficar de olho nela Abre o portal Abre, abre pra mim, galera Ai, meu Deus Abre Boa, boa Obrigada Vamos, vamos Ai, deixa Garota, fica quieta Fica quieta Eu hein Vai, fica aí Eu hein Isso, bem aí mesmo Você, ó Agora, a partir de agora Você pertence a gente Ah, o quê? Depois das 24 horas Que a gente vai te liberar, garotinha Seu pai é aquele famoso, né Da empresa Ele demitiu a minha mãe E sabe o que eu faço Com pessoas que fazem esse tipo de coisa? O quê? Ah, mas eu não vou te machucar ainda Você vai ficar bem aqui mesmo, garota E eu quero ver Melhor você não gritar e não falar com ninguém, viu? Aham, tá bom Tá bom E passa todo o dinheiro pra minha conta E eu quero que vocês contratem minha mãe de volta Senão no próximo The Purge, né A próxima noite do crime A gente vai acabar com seu pai e com você Tá bom, tá bom Eu vou falar com meu papai Pode deixar É isso aí Agora, galera A gente vai ficar atrás de outras pessoas Porque eu não quero ficar parada aqui Vamos Vamos A gente precisa pegar outras pessoas Let's go Let's go Tá faltando gente nessa cidade Eu lembro muito bem De duas adolescentes Que fizeram bullying comigo na escola É verdade Agora elas vão ver só Eu vou pegar elas Eu não lembro muito bem o nome delas Eu acho que era Yasmin E ela ter a Bianca A gente precisa pegar elas, Barbie Vamos Sim, vamos Eu tenho certeza que elas estão escondidas em algum lugar Porque elas estão aqui em Brookhaven Sim Vamos pegar essas garotas Onde será que elas estão, hein? Eu não sei Eu vou olhar primeiro por aqui Olha, a balada tá aberta E se elas estiverem aqui atrás? Eu não tenho certeza Eu acho melhor a gente dar uma olhada, hein? Sim Lá, lá, lá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu tenho certeza Vocês estão aqui Não correm, garotas Yasmin, foge Yasmin Pelo amor de Deus Vamos pra escola É a Catarina, será? Que Catarina? Ah, mas a gente fazia bullying Corre Vem aqui, garotas Vem pra escola Vem pra escola Vem pra escola Aqui tem uma outra pessoa Cadê o auditório? Garotas Meu Deus Perdi elas de vista Galera Meu Deus E agora? Cadê Yasmin? Yasmin, vem aqui Vamos pro cemitério Pro cemitério Vem, vem Eles estão vindo Meu Deus, cadê? Ah O que a gente faz? Socorro Socorro Para Cadê você? Meu Deus Eu vou com essa moto aqui Cadê você? Deixa eu subir Rápido Vem, vem Rápido Foge, foge Foge dela Foge Ai, meu Deus Como é que eles descobriram? Ali não entrava ninguém Amiga De quem é essa moto? Ai, eu não sei Tomara que não seja de ninguém Eles vão achar a gente Amiga Ai, amiga É o único lugar que a gente pode ficar É aqui Ai, aqui ninguém vai achar a gente Vamos ficar aqui mesmo, amiga Vamos Assim ninguém vai vir a gente Ai, eu não vejo a hora dessa noite do crime acabar Porque eu não quero mais ficar aqui Ai, vamos ficar aqui, amiga Vamos Meu Deus Eu não acredito que eu perdi aquelas duas de vista Pai Pelo amor de Deus Gente, vocês viram para onde ela foi? Não, mas Não, eu não vi Elas saíram pela porta dos fundos Eu tenho quase certeza disso Sim, eu vi ela correndo Mas elas pegaram a moto E a gente perdiu ela de vista Elas pegaram uma moto? Uma moto Vamos para o carro agora E vamos ver onde elas estão Falaram que ela saiu pelo carro dos fundos Vamos, vamos, vamos Eu preciso pegar essas garotas Elas estão me devendo uma Elas ficaram zombando de mim na escola Elas pensaram que vão ficar assim? Haha, não vai mesmo Eu vou acabar com a vida delas É hoje Vamos, galera Entrando no carro Vamos, vamos Mais rápido possível Meninas Meninas Garotinhas Cadê elas? Cadê elas? Ai, esses negócios estão dando ruim aqui no meu carro É, meu Deus Pra onde será que elas foram? Eu não sei Se elas não estão desse lado Elas estão no outro Galera, vamos para o outro Vamos para o outro Haha, ai, meu Deus Esse carro aqui já era essa van Meu Deus Eu vou ter que comprar outra depois Vamos ver onde essas garotas estão Elas estão usando a gente mesmo Haha, cadê essas meninas? Elas devem estar perto Yasmin Bianca Eu achei vocês Não, mãe Yasmin, socorro Vocês parem aí agora Vai ser pior Se vocês continuarem Yasmin Yasmin Para as duas O que você quer da gente? O que você quer da gente? Sua garota Sua garota Você tá falando isso comigo Vira aqui pra mim As duas Então, é o seguinte Eu quero que vocês parem de ficar fazendo essas coisas comigo na escola Mas a gente parou agora Agora, né? Porque só porque eu estou aqui com a minha gangue E sabe o que eu faço com garotas que fazem bullying? O quê? Isso daqui Ah É melhor fugir mesmo Vocês duas estão fritos comigo Agora chegou a hora de vocês Eu vou matar vocês Não Não, Catarina O sinal tá tocando Eu não quero saber Eu vou matar elas agora Dê adeus a vida de vocês Porque vocês me fizeram tão mal Isso vai acabar agora Não Não, Catarina Dois A polícia A polícia A polícia Com licença Policial Olha, garota O sinal tocou Você não pode mais cometer nenhum crime Como o sinal tocou E você queria atirar Você está presa Você e sua gangue Mas eu não Eu nem atirei Eu ia Eu não atirei Então, mas o sinal já tinha tocado Vai pra viatura todo mundo agora Não, eu não vou Essa garota vai morrer agora Vai, rápido Pra viatura Ai, que saco Vamos, gente Ai, eu não acredito Que isso tá acontecendo Só pode ser ironia do destino mesmo Quando eu vou fazer A minha vingança Isso acaba Ai, meu Deus Só pode ser brincadeira mesmo Yasmin Meu Deus Por pouco Aquela menina Catarina Não matou a gente Meu Deus Que desespero Graças a Deus Que ela foi presa É Ai, meu Deus Bianca É melhor a gente ir pra delegacia E ver o que que tá acontecendo, né Bom, verdade Ainda bem que essa noite do crime acabou Ufa Por pouco A gente não morre, hein, amiga Sim Por pouco Vamos lá pra delegacia Vamos Vamos Ai, não acredito Que a gente foi preso Meu Deus Só pode ser Ai, eu não acredito nisso Por que que você não foi tocar bem agora Ah, ainda bem Se deram mal, queridas Olha, policial Se eu fosse você Eu tomava cuidado com a gente Viu? Olha aqui Fiquem de banca fechada Vocês estão presos e calados Quanto mais falar Vai prejudicar, hein Assim que a gente for sair daqui A próxima noite do crime Tá todo mundo ferrado na nossa mão Ah, é? Pode ficar esperta Que você está na minha mira, hein, garota Estou de olho em você, hein Pode ficar, bom Fiquem quietos Eu não acredito que isso aconteceu com a gente, galera A próxima vez que tiver a noite do crime Eles vão ver só Eu não vou matar um Eu não vou matar dois Eu vou matar dez Eu vou matar um monte Eles estão ferrados na nossa mão Sim Ai, meu Deus do céu Dessa vez não deu certo Mas na próxima vai dar E aí Não, não, não.